Olha os dois de vocês! O que aconteceu? Eu tenho uma empresa que quer o rematch oficial. Não valeu. O que você quer dizer que não valeu? Estou olhando na sua casa! Eu sou o seu treinador, Mikey. Você não pode ser meu treinador. Talvez eu acredite que você comeu meu treinador. Ei! O que você está fazendo? Nós estamos aqui para comprar um pequeno dinheirinho. Você não tem que apanhar tudo. E aí, vamos lá! Passe-se! Eu tenho que pôr! Isso ajuda? Eu tenho 800 anos e eu digo o que eu quero. Ajuste de contas. Eu estou fazendo, baby! 10 de janeiro nos cinemas. Mais rumores continuam a leak regarding characters that will be appearing in Marvel's Phase 2, the Avengers sequel, Age of Ultron. Don Cheadle's Colonel James Roday Rhodes' time may be coming in 2015, since the guy over at Bleeding Coo reported a rumor that Roday will play a part in the next Avengers movie. And the folks over at Hitfix confirmed that Colonel Rhodes, also known as War Machine, has a key role in the conflict with Ultron that is the main focus of the sequel. However, it is still unknown if Jim Rhodes will suit up as War Machine or Iron Patriot to join Iron Man and the Avengers. The other casting is British actor Simon McBurney, Showtime's The Borgias, who the Bleeding Coo side claims is playing Jervis in a new film. Now, not a computer voice Jervis, that role still seems to belong to Paul Bettany, but possibly Tony Stark's butler called Jervis or the inspiration for his computer counterpart. That's all for today. Keep you tuned to our channel for all your trailers and movie news. Bye!